O Divino Rufino agora trazendo um alerta e uma informação para você que acompanha o Balanço Geral. Goiânia registrou quatro casos de raiva em morcegos neste ano. Chama a atenção, né Divino, porque normalmente é um tipo de morcego que a gente percebe muito em área rural, né? Exatamente, Oluares. Boa tarde para você e para todos que estão ligados na Record TV Goiás. Esse morcego foi recolhido no setor Parque Tremendão. Estava no quintal de uma residência, o morador acionou a Prefeitura de Goiânia e a Vigilância em Zoonoses foi lá, então, recolher esse animal. Vamos conversar com o diretor da Vigilância em Zoonoses, o Murilo Reis, que vai trazer mais detalhes para a gente. Murilo, boa tarde. Acendeu um alerta na Vigilância em Zoonoses porque a raiva do morcego pode ser transmitida para humanos. Boa tarde. Boa tarde, Oluares. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Record. Acende um alerta da circulação do vírus da raiva, que é um vírus bastante letal, chega a quase 100% de letalidade. Foi o quarto caso que nós conseguimos diagnosticar de raiva em morcegos, que é o vírus circulante. O morcego é um importante transmissor. Já há mais de 20 anos não tem a circulação ou o diagnóstico da variante de cães. Então, a gente tem esse cuidado, que a gente precisa imunizar os nossos animais para essa doença que acomete e tem uma letalidade de quase 100%. O Oluares estava comentando que é um animal que não é comumente visto na cidade, fica mais em áreas silvestres. Isso chama a atenção? Goiânia tem uma característica de muitas árvores, muitas árvores fugíveras. E esses animais, esses morcegos que residem na região urbana, tem essa característica de ser fugível. Não é um animal que se alimenta de sangue, não é um animal hematófico, que são características de animais mais da zona rural. Mas esses animais, eles têm muito contato um com o outro e assim um morcego transmite para o outro. E se entrar em contato com o nosso animal de estimação ou até mesmo com o ser humano, pode estar transmitindo essa doença muito importante. Frugíveros são aqueles animais que se alimentam de frutas. Então o risco de um morcego morder uma pessoa é muito baixo. Só que acontece, né? Você estava me explicando, que o animal pode estar doente, pode cair ali em uma residência e o cachorrinho ou o gatinho ali da casa vai tentar uma aproximação e aí pode dar errado. É, acontece normalmente assim, esse tipo de morcego ele não vai te morder, te atacar, mas quando ele contrai essa doença ele vai cair, vai morrer, vai ficar se debatendo e o seu pet vai lá tentar morder, brincar e acaba contraindo essa doença. Como aconteceu um caso ano passado aqui em Goiânia, que fizemos o diagnóstico positivo de um morcego de uma residência e que depois, pouco depois, o gato da residência também contraiu e veio a óbito. Porque esse animal não tinha sido imunizado. O animal imunizado, ele está protegido contra essa doença, então fica o alerta para manter o calendário vacinal do seu pet e assim deixá-lo protegido. E o gato ou o cachorro quando está doente e arranha ou morde ali um humano, ele pode transmitir a raiva. Exatamente, além do morcego, o seu animal de estimação contraína ele pode também transmitir para o ser humano. Vamos reforçar então a importância da vacinação contra a raiva, já está rolando a campanha, quem é dono de cachorro, de gato, tutor, como costumam dizer também, tem que levar seu animalzinho para se vacinar, se proteger contra a raiva. Nós iniciamos a nossa campanha de vacinação antirrábica no último sábado, atingimos mais de 30 mil animais vacinados. Continuamos nesse sábado agora na região norte e noroeste, inclusive é importante para a população dessas regiões, uma das regiões que foi encontrado, dois morcegos positivos esse ano, região noroeste. Esse sábado estaremos vacinando em mais de 105 postos de vacinação e aquele que não conseguiu também no outro sábado estaremos na região oeste e região sudoeste de Goiânia com mais postos de vacinação. E também nas sedes do distrito, durante a semana, nós vamos manter um posto de vacinação para atender a demanda de quem não conseguiu vacinar esse animal. Também alertar a população se encontrar um morcego em casa, não manuseá-lo, afastar, isolar o seu animal de estimação desse morcego e entrar em contato com o centro de zoonose, que a nossa equipe vai lá para fazer esse diagnóstico, fazer os exames necessários, a gente faz toda a coleta de material que é encaminhado para a agrodefesa do estado, que tem um laboratório específico para o diagnóstico de raiva. Qual que é o canal de contato para o pessoal anotar? Entre em contato no 3524-3131, que a equipe da zoonose vai até a residência e vai fazer o recolhimento e o diagnóstico desse animal. Que importante a gente ter a vigilância para saber onde está circulando esse vírus aqui no nosso município. Murilo Reis, diretor de vigilância em zoonose de Goiânia, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Fico alerta para você.